Música Muito boa terça audiência, no programa de hoje estamos começando o Antenados Perguntem. Nesse formato do Antenados, você já conhece muito bem, recebemos sempre uma personalidade para debater um pouco sobre a sociedade, sobre a vida, sobre cristianismo e também sobre algumas polêmicas. Hoje, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, recebo amigos como o pastor Silas Cavalcante e Eduardo Farias. Então vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Sido em Maceió, Alagoas, adotado pelo estado do Rio de Janeiro e a minha querida Duque de Caxias. Sou casado, pai de dois filhos, pastor e hoje deputado federal. Eu sou Sostenes Cavalcante. O nosso convidado de hoje é um amigo, ilustre deputado federal, Sostenes Cavalcante. Deputado, bem-vindo ao Antenados Perguntem. Muito obrigado, André. É uma alegria estar aqui de volta a essa casa, que sempre me acolheu por longos anos, com muitos amigos na casa e cada telespectador de casa. É uma alegria estar com vocês de volta. Deixa eu iniciar falando um pouco sobre essa legislatura, vamos dizer, um pouco conturbada, talvez uma das mais conturbadas da história, acho que democrática, no nosso país e foi a sua primeira legislatura. Você já chegou pegando um caminhão andando de quinta marcha. Como tem sido o dia a dia? Para quem vê de fora, entende que está sendo uma verdadeira guerra entre poderes. Você enxerga um pouco isso? Parece que existe algo declarado do executivo contra o legislativo, ou pelo menos lideranças, ou do judiciário, a mesma coisa. Como tem sido a sua experiência da primeira legislatura? Era o que você imaginava quando você entrou? O que aprendeu? O que está diferente? Não, nunca imaginei que era dessa forma. Que pegou impeachment de primeira, sim. Jamais imaginei... Pegou impeachment. Eu, na época do impeachment do Collor, eu era da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e eu fui cara pintada, naquela época, pedindo impeachment do Collor. Jamais pensei que depois de um tempo de um trabalho eclesiástico, onde fui missionário fora do país por alguns anos, voltaria e seria deputado federal, e muito menos que votaria o impeachment. E a sensação de votar o impeachment é única. Eu acho que nunca fui jogador de futebol, sou um perna de pau assumido, mas deve ser muito parecido o camarada bater um pênalti na Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo. Porque eu já preguei em igrejas para milhares e milhares de pessoas, mas nunca senti uma sensação de tremer as pernas, como foi subir naquele púlpitozinho e dar aquele voto do impeachment. É um momento da nossa história política muito conturbado. Acho que não estamos tendo crise institucional, mas acho que os poderes estão no limite da sua harmonia. A Constituição de 88 é clara, que os poderes são independentes, mas harmônicos. Em alguns momentos, eu acho que estamos nesse limite. Não creio que ainda chegamos a um momento de conflitos entre os poderes, mas é muito difícil. A vida de deputado é muito diferente do que alguém que está do lado de fora pensa. Eu era um daqueles que dizia, ah, deputado, além de ter bom salário, que realmente é um salário bom, não trabalha pouco. Eu sempre achava isso. De terça a sexta, umas horinhas. De terça a quinta, umas horinhas, depois vai embora. De terça a quinta são as sessões, mas você tem que trabalhar segunda e sexta para atender as pessoas no Estado. Eu que sou ligado à igreja, trabalho sábado e domingo também, indo nas igrejas agradecer. Então, se você não tomar cuidado, você até esquece da família por conta de política. E na legislatura, você entra na Câmara, é um lugar que a Câmara, o espaço físico da Câmara, ele é subterrâneo. E a parte do plenário... Não tem sol, não tem janela. Você não vê sol. Você chega ali, quarta-feira que a gente tem culto da Frente Parlamentar Evangelica, a gente chega às 8h30, 9h da manhã e sai dali de madrugada, o dia mais cedo. Essa semana, nós tivemos algo histórico. A sessão terminou às 18h. Não aconteceu isso dia nenhum ao longo dessa legislatura. As nossas sessões... Mas é algo específico dessa legislatura também, né? Eu estava vendo algumas coisas de horas, de número de sessões, nunca se, provavelmente, pelas pesquisas que eu vi, se trabalhou tanto no Congresso Nacional quanto essa legislatura. Não, essa é a legislatura recorde de trabalho, mas vale-se dizer também que sempre se trabalhou até muito tarde na Câmara, diferente do que... Não é só nessa. Essa é recorde, é diferente. Mas sempre as sessões na Câmara se terminavam, sempre às 22h, às 23h, algumas sessões por votar LDO, inclusive em outras legislaturas, se terminou, ou tinham terminado sessões lá por volta de 3h da manhã, isso já aconteceu em outras. Não na intensidade e na quantidade dessa. Se trabalha muito. A vida do deputado é muito trabalho, você tem que saber de todos os assuntos do Brasil. Ali se decide a vida da dona de casa, do pedreiro, do maior empresário do país, do investidor internacional. É decidida ali. Então, o deputado responsável, lógico que... E é a ampla maioria, diferente do que as pessoas pensam, de que a maioria não está ali para trabalhar. Não, a ampla maioria trabalha. Tem alguns que, lamentavelmente, se fazem valer do regimento interno e fazem o mínimo necessário. Por exemplo, um deputado é obrigado a participar em duas comissões permanentes na casa. Uma como titular, outra como suplente. Tem gente que se inscreve só para as duas para cumprir tabela, vai lá dar presença e vai embora. Você tem quantas comissões? Hoje, nesse ano, eu estou em oito. O ano passado, eu estive em doze. Então, tem horas que eu estou lendo relatórios de assuntos em três comissões simultâneas. Estou lendo numa aqui, boto o assessor em outras legislaturas, para quando acaba aqui, pedir inversão de pauta no presidente da sala ao lado, porque são 16 salas de comissões, para que termine aqui, vá no outro, discutir, debater, aprovar projeto. É muito complexo o trabalho. Até antes dos meus amigos passarem se perguntarem qualquer coisa, esse foi um ano, de fato, recorde, como você tem falado. Até antes do programa começar, a gente conversava um pouco também sobre... Foi um ano tão conturbado politicamente, uma legislatura tão conturbada desde a última eleição, que pouco em termos de legislação, de aprovação de leis ou de novas leis foi feito. Foi muito mais para demandas executivas, de aprovação de orçamento e de outras coisas mais. É o ano que mais se trabalhou, talvez, historicamente, mas também é um ano que é tão conturbado que não se fez muito o que é o papel do Legislativo. Você concorda, mais ou menos, com essa colocação? A produtividade individual dos legisladores foi baixíssima. Pode-se contar a dedos quantos projetos individuais foram votados nessa legislatura. Nós passamos a legislatura até agora, já um ano e cinco meses de mandato, votando medidas provisórias, ajustes fiscais e pouquíssima matéria. Porque como é o Legislativo? O Legislativo trabalha o Executivo e trabalha os projetos individuais de cada parlamentar. O Executivo mandou tanta coisa, já no ano passado, com a presidente Dilma e agora, para tentar salvar o país deste caos, em especial pela crise econômica. Tentou-se salvar de todas as formas que nós passamos atendendo as necessidades do Executivo e o Legislativo deixou muito a desejar. Mas a tendência, pelo menos até o final do ano, com o Temer, é continuar nesse ritmo, porque ele está tentando corrigir as distorções que foram feitas. Nós estamos vivendo o pós-13 anos do PT, o pós-13 anos do governo mais corrupto da história deste país, que fique claro isso e que seja bem entendido a todos. Por mais que você goste ideologicamente da esquerda, é um governo que sistematizou a corrupção no país e um governo que teve total irresponsabilidade com as finanças públicas. As contas não fecharam. A prova está aí, que depois de um levantamento prévio, que eu acho que ainda vai aumentar, porque ontem eu vi o ministro da cidade falando, estive com o deputado Bruno, que é o atual ministro das cidades, que deu o voto 342 do impeachment, o PSDB de Pernambuco, e os números já aumentaram no Ministério da Cidade. Então, esses 170 bilhões e meio de reais de rombo que o PT deixou para nós brasileiros pagarmos, ele ainda pode aumentar. Inclusive, o próprio ministro afirmou que provavelmente vai ser mais um ano de retração e, comparando-se com a depressão dos anos 30, vai ser o pior da história. Sem dúvida nenhuma, para a economia do país, será o pior momento da história. Nós veremos isso comprovado ano que vem. Isso não reverbera um pouco na imagem do político, porque as pessoas, de alguma forma, não sabem qual é a responsabilidade ou o papel de cada um dos legisladores. Por exemplo, fora a crise do Brasil, você é do Estado do Rio de Janeiro, talvez uma das maiores crises de servidores, de saúde acontece no Rio. E já vi, muitas pessoas, claro, culpam o prefeito, culpam o governador, deputado, falam os políticos como um todo. Qual é a responsabilidade ou o papel de um deputado federal mediante o que está acontecendo, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, nós não podemos nos isentarmos de qualquer responsabilidade. Inclusive eu, que estou no primeiro mandato. Não vou me eximir de responsabilidade, porque eu acho que nós, como políticos, temos funções legislativas de Estado que não podemos ser omissos. Ao mesmo tempo, saber separar as responsabilidades de cada um. O que mais me preocupa não é nem a questão das responsabilidades por resposta de Estado. É a responsabilidade por todos serem jogados na vala comum da corrupção. Eu, por exemplo, nunca respondi a um processo na vida, tenho minha vida limpa, consciência tranquila de tudo que tenho feito o meu papel. Entretanto, no ano passado, no auge dos grandes escândalos que ainda perduram até hoje, mas naquele momento, a gente que vai trabalhar e eu, por praticidade, já vou vestido de terno e coloco o bóton de deputado federal. Eu, nas últimas três semanas do mês de novembro, antes da gente tratar do impeachment, eu estava indo com roupa não de terno, de vergonha de, no voo, ser identificado como deputado. Porque todo mundo que vai para Brasília já conhece o bóton e sabe, é deputado federal. Aí começa a chacota de um lado, ladrão disso, ladrão daqui. Você ouviu isso mesmo? Lamentavelmente, as pessoas estão, a classe política está tão desacreditada que eles não querem saber quem é, não querem saber o histórico, não importa. Te chamam de ladrão onde você vai, se te identificarem com um grupo maior. E já, comigo não aconteceu ainda mais com vários colegas em restaurante. Outro dia eu estava em um restaurante e um colega do PT foi vaiado. Ou seja, hoje você quase que é jogado para a vala comum. E a gente tem que entender, eu não estou fazendo corporativismo, até porque eu quero ser muito justo. Eu estou lá um ano e cinco meses na Câmara dos Deputados e eu posso garantir que pela minha convivência, hoje eu conheço uns 300 deputados pelo nome, por boa convivência ali. Dos 513, com os 300 eu tenho um bom relacionamento. E eu posso garantir que tem uns 40% de deputados que são homens e mulheres honestos e estão lá trabalhando intensamente. Eu não vou dizer que a maioria, vou ser muito honesto, acho que uns 40% eu poderia dar esse testemunho. Que não é só eu, mas tem mais gente. Então, a sociedade brasileira precisa entender de que ou nós queremos esse modelo para o país, que é a democracia, esse modelo constitucional de três poderes, vivendo em harmonia entre eles, ou nós vamos ter que retroceder desse processo e partir para um regime totalitário, o que não acho ser bom para a sociedade. E acho que a imprensa, e aqui quero parabenizar Boas Novas pelo espaço, tem que ter esse olhar diferenciado. Eu lamento muito, inclusive falei com um veículo de comunicação, que não vou expor o nome por não ser ético, e não tenho autorização dele, é quinta-feira pós-carnaval. Eu abri um veículo de comunicação, estava lá uma foto da Câmara dos Deputados, vazia, dizendo, enquanto todo brasileiro volta ao trabalho pós-carnaval, a Câmara dos Deputados está vazia. Eu liguei para o jornalista autor da matéria, que é uma pessoa que eu conheço, falei, querido jornalista, você quer de volta a ditadura militar no Brasil? Eu não, o jornalista não gosta de ditadura. Eu falei, parece que sim, porque você é irresponsável. Se você tivesse feito uma matéria assim, ligado para 10 deputados e perguntado, deputado, você tem 5 minutos para me mandar a sua agenda de hoje, para ver se você está trabalhando ou não? E se o cara não te mandasse, você poderia criticar esses 10 deputados e falar, 10 deputados que ligamos não trabalharam pós-carnaval. A gente não só trabalha, o deputado não só trabalha quando está em Brasília, eu tenho que trabalhar no Estado, eu tenho que cuidar dos meus eleitores aqui, eu tenho que falar com, no meu caso, que sou, em especial, trato com os evangélicos, atender as demandas das igrejas, dos pastores, atender demandas de vereadores, de prefeitos. Eu tenho uma super agenda quando estou no Estado, toda segunda e sexta, eu estou no meu escritório no centro, atendendo as pessoas. Aí eles pegam, e por que não tem uma sessão na Câmara? Imagina se todos os deputados tivessem que viajar, o custo de uma viagem para ter uma sessão só de quinta-feira pós-carnaval. É uma irresponsabilidade. Então, já se tem prática na casa, que a quinta pós-carnaval, as pessoas fazem políticas nos seus estados, e aí a gente retoma na segunda, logo após a segunda de carnaval. Mas a imprensa, às vezes, generaliza, critica todo mundo e joga para a vala comum, como se ninguém trabalhasse, ninguém produzisse. Deixa eu ir para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco com o deputado federal Sostnes Cavalcante. Não sai daí, a gente volta já já. Segundo bloco, o D. Reinaldo se pergunta com o deputado federal Sostnes Cavalcante. Deputado, é sediço e sabido por toda a sociedade que o seu apoio principal é do pastor Silas Malafaia. E nós temos algumas curiosidades, eu quero tirar uma. porque a sua atuação na Câmara com relação ao impeachment foi, assim, muito importante. Você sempre esteve na mídia, com seus cartazes, com seus discursos, com seu inconformismo. Isso é público notório que a sua atuação foi muito boa nesse sentido. E o Silas sempre desancando nos seus programas, já que não é segredo para ninguém que há essa questão entre o PT e o Silas. A gente sabe da perseguição que a galera da esquerda tem contra o nosso amado pastor. Porém, eu não vi a mesma desenvoltura do pastor Silas relacionada ao nobre Eduardo Cunha. É simplesmente quando ele é afrontado, ele diz, se tiver culpa no cartório, ele tem que pagar o preço. O que pensa o nobre deputado relacionado à figura do Eduardo Cunha? Com certeza, eu não vou ser conivente com nenhuma pessoa que esteja acusada de práticas de corrupção e, no caso dele, já com claros indícios. Como também o pastor Silas, quero deixar claro, já que houve o link, link natural esse, porque realmente, eu até brinco, eu garanti meu voto, o resto foi tudo transferência direta do pastor Silas. Eu sempre assumi isso sem nenhum problema para todas as pessoas, de dizer que ele, tão só, em especial, logo após a entrevista do Eduardo Cunha para a Globo, quando ele explicou a tal da Dru, o pastor Silas foi enfático em responder logo imediatamente no seu Twitter de que a explicação não estava muito bem explicada. E de lá para cá ele falou, se deve, teme. E por que ele diz sim? Que é a mesma postura minha. O caso do deputado Eduardo Cunha já passou a ser um caso judicial. Só a justiça pode dizer se ele está ou não condenado. Já ultrapassou a esfera política. O que é diferente do julgamento do governo da presidente Dilma, que é um julgamento político e o jurídico agora que vai ser, está sendo instaurado pelo Senado e julgado no mês de agosto, possivelmente. Então, ou seja, quando a gente fala, se tem, é por quê? Porque quando você acusa uma pessoa, você tem que apresentar as provas. Aí está a diferença do trato do pastor Silas, que é um trato juridicamente correto. Ele, apesar de não ser advogado, é uma pessoa que lê bastante, está bem informada. É por isso esse tratamento diferenciado. É um caso judicial que precisa ser e está sendo investigado pela Justiça Brasileira, o STF, o que corresponde ao STF. E nós temos convicção de que, apurado às provas e havendo comprovação de prática de corrupção, o deputado Eduardo Cunha deverá ser punido ao rigor da legislação brasileira. E, no que tange à política da vida do Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, presidente afastado, ele está sendo julgado no âmbito inicial que corresponde, que é o Conselho de Ética. Faz manobra, está demorando. Eu entendo toda a situação. Mas o que acontece? O deputado Eduardo Cunha é um dos maiores conhecedores do regimento interno da Casa. E, por causa dessa capacidade técnica individual dele, ele se faz valer de todos os instrumentos legais para a sua defesa, o que é constitucional. Às vezes, a gente pode até ficar incomodado. Eu também fico. Acho que demorou demais. É o mais longo. Na história. Sem dúvida nenhuma. Com tudo que está tramitando, com relação ao deputado Eduardo Cunha, na Comissão de Ética, tudo que está acontecendo. Existe aí uma divisão. Alguns deputados que são aliados dele estão, como o senhor dizendo, usando de artifício para tentar adiar. Ele mesmo, enquanto era presidente da Câmara, também usou de trâmite para poder adiar a votação. Até o final, ele prorrogou para ir para a Comissão de Justiça. E existe aí uma guerra com relação ao deputado Eduardo Cunha para a cassação dele ou não. Que ele há de ser punido, ele vai ser punido, que houve quebra de decoro, sim. Isso está configurado no aspecto da lei do Parlamento. Da mentira dele na CPI, porque essa é a acusação. Isso, essa questão dele ter mentido. Não foi uma omissão. Ele configurou uma mentira. Se o senhor hoje fosse detentor do voto Minerva em relação à cassação do deputado federal, o que seria, se o senhor puder, qual seria o seu voto? A deputada, eu esqueci o nome dela. Tcheron. Tcheron, ela está lá. Se apareceu, sumiu num passo de mágica. Então, ela é o fiel da balança. Se o senhor chegasse para o senhor o voto Minerva, por tudo que está acontecendo, independente da questão evangélica, da ideologia de fé, mas na questão política, partidária, qual seria o seu voto hoje com relação ao deputado Eduardo Cunha? Primeiro dizer, só para esclarecer, que o voto da Tcheron não é um voto Minerva. O voto Minerva é do deputado Zé Carlos Araújo. Ela é um voto que está sendo computado junto a outros nove ou dez votos. Ela vai empatar. Ou seja, ela pode dar o décimo primeiro voto, porque na contagem lá, se ela votar a favor, fica onze a nove. O que acontece é o seguinte, não pode se imputar, e isso tem que ser muito claro, eu tenho muito cuidado no pré-julgamento das pessoas e das ações. Não se pode imputar a Tcheron, a única culpa. Se tem onze que votaram, ela foi uma de onze. Por que só a Tcheron se torna a culpa? Não foi a dela que fez a diferença, foi de todos os onze. E os outros todos, ninguém lembra deles? Parece que estão querendo crucificar a Tcheron como a única responsável pela absolvição ou não do deputado Eduardo Cunha. Isso é um erro. Por que ela tem que ser crucificada? E os outros nove, ninguém fala um deles? Eu acho que essa é uma questão de que me parece muito jogo midiático. E isso me preocupa no julgamento. Porque eu acho que o julgamento tem que ter isenção. Se eu tivesse que dar o voto, isso eu já conversei com o presidente Eduardo Cunha, eu não escondo para ninguém, porque entre votar um candidato do PT para presidente da casa e o Eduardo Cunha, eu votei no presidente Eduardo Cunha. Lógico que na época não tinham essas acusações contra ele, porque se tivesse, o cenário seria outro. E para votar nele, eu tive que ter uma conversa, porque no período da campanha, nossas equipes tiveram alguns arranhões, e eu tive que ter uma séria conversa com ele, ele sabe disso, e acertamos. Votei nele para presidente, quando não tinha nada dessas acusações, mas se hoje tivesse que votar, votaria pela cassação, sem sombra de dúvidas. Até porque o senhor estava, a vossa excelência estava num partido de centro, o PSD, e hoje está num partido de direita, que é o DEM. E o DEM, ele é totalmente favorável a isso ou não? É, acontece o seguinte... E por que da mudança de partido? Boa pergunta. Uma coisa de cada vez, vamos lá. Primeira mudança de partido pela cronologia, vamos obedecer os fatos cronológicos. Sem dúvida nenhuma, quando eu fiz a minha avaliação de seis meses de mandato no ano passado, no recesso, eu tive duas coisas que me incomodaram nos meus primeiros seis meses de mandato. Uma era a minha equipe de comunicação, que eu precisava passar por uma revisão e fiz, mudei a empresa que cuidava da minha área de comunicação, e a outra era a minha questão partidária, porque eu já tive um problema... Na primeira... Eu fui um deputado eleito novo, primeiro mandato, falei, não vou sentar na janela, vou ficar um ano quietinho, sem fazer barulho, para aprender a ser deputado. Cheguei lá, logo na segunda semana, me apareceu a oportunidade de uma candidatura avulsa, porque eu não pedi para o PSD fazer parte do bloco do PT, porque era um bloco, se formam blocos partidários, e o PSD, contra o meu voto, porque eu fui voto vencido na bancada dos deputados, se aliou num bloco com o PT, e para concorrer uma comissão permanente na casa, você só pode concorrer de maneira avulsa se você for parte do bloco. Aí, o que correspondeu na divisão dos partidos, porque é uma tabelinha, os partidos maiores blocos escolhem as primeiras comissões, os menores, as inferiores, e ficou correspondente ao PT, a Comissão dos Direitos Humanos. E só alguém do bloco poderia concorrer a essa comissão. Como a Comissão dos Direitos Humanos, ela é muito usada pela esquerda para fazer a apologia, atacar os nossos princípios cristãos e tal, eu decidi, com um grupo de apoio de parlamentares já experientes, como Marco Feliciano, Bolsonaro, que são parte dessa comissão há muitos anos, eles me incentivaram, e eu lancei candidatura avulsa. E eu iria ganhar a eleição. Eu tinha, dos votos da comissão, 13 votos, e ia ganhar com a margem folgada do candidato do PT. Armaram um negócio contra você lá. Armaram um negócio. Quem foi que armou? O meu partido. Porque só o meu partido poderia me impedir de concorrer. Eles me tiraram a titularidade, no regimento eu não poderia concorrer. Literalmente, o meu partido, na hora H, falhou comigo. Mas eu entendi, estava começando, eu tinha combinado com o meu líder, eu não fiz nada sem combinar na política. Perdoei, passou a primeira. Vem o Rogério Rosso na época? Rogério Rosso é o líder e continua sendo. E é meu amigo, acho que as coisas internas, e ele tem decisões às vezes superior que ele, que é do presidente do partido, o presidente Kassab. Ao longo do ano, nós tivemos um outro problema com o partido, que aqui agora me falhou, mas foi um segundo problema. E a última, que foi a Coca-Cola do deserto, foi a do impeachment. Por quê? Eu liderei uma chapa avulsa, que foi aquela famosa chapa que teve, que o STF depois cancelou, que para mim erroneamente, porque regimentalmente nós estávamos corretos. Mas para o PT foi um tiro no pé, concorda? Foi ótimo. Para nós, eu acho que o impeachment não seria o mesmo se o STF não tivesse feito o que fez. Isso deu a legitimidade necessária. Deus permitiu acontecer aquilo a contra gosto. Fiquei muito irado na época, te confesso, porque eu ganhei no voto e me tomaram no tapetão. E aí, o que fizeram todos os partidos da base, do governo, que era o PSD nessa época? Botaram meio a meio e aqueles que eram pró-ipítima, colocaram os que concorreram na chapa avulsa. No meu partido, nós estávamos decidindo na reunião da bancada como ia ser, aí nós fomos comunicados que só iríamos ter da chapa avulsa, que eu liderei, um suplente. Eu tinha nessa chapa, inclusive, um colega, deputado delegado Eder Mauro, lá de Belém do Pará, que fez, que concorreu na chapa avulsa comigo, que é candidato a prefeito em Belém liderando as pesquisas. Aí eu fui para a reunião da bancada e falei, é impossível vocês ignorarem um cara que está liderando pesquisa, a comissão do impeachment vai ser a que mais visibilidade vai ter esse ano e vocês não colocarem o cara só porque veio na chapa avulsa comigo. Eu não estou pedindo por mim, eu queria por ele, mas ignoraram. E para piorar, antes de terminar a reunião de bancada, eu recebo no meu WhatsApp que a chapa, as indicações do PSD já estavam protocolizadas na Secretaria-Geral sem a deliberação da bancada. Eu achei isso um absurdo, fiquei, te confesso que a unção de sanção baixou sobre mim e quis dar uma de fortão, me levantei, dei uns dois tapas na mesa, saí e fui lá e me desliguei. Do partido, era o último dia da janela, tinha uma janela partidária aberta, era o último dia, estava amparado legalmente, me desliguei do partido. É aquele mês que poderia trocar, né, de partido. Naquele mês, 30 dias que poderia. Era o último dia. Saí, me desliguei do PSD e na segunda-feira, com mais calma, com a cabeça fria, tomei rumos, conversei com alguns partidos e entendi que o Democratas era a melhor porta, por isso que eu fui para o Democratas. Era duas perguntas, a outra qual era? Essa foi porque mudou, mas você tinha falado uma pergunta anterior quanto a essa questão do partido do PSD. Bom, acho que englobou as duas. Eu acho que eu já consegui responder tudo. O PSD era um partido de centro, o DEM é um partido à direita e que já, publicamente, junto com o PSDB, junto com o PPS, com a Rede, com o PV, se posicionou a favor do impeachment e a favor do afastamento do Eduardo Cunha. Lógico que os partidos sempre respeitam, em especial, quando vê um parlamentar novo. Mas essa já foi minha postura, sempre foi. Acho que o amplo direito ao contraditório tem que ser garantido ao deputado Eduardo Cunha, a qualquer cidadão brasileiro e a presunção da inocência, mas acho que os fatos contra ele já estão tão robustos que é inevitável que a gente, em caso de que tenha que votar, no meu caso, só votaria se for em plenário, porque eu não sou do Conselho de Ética, votaria sim pela cassação. Não é decisão partidária, não. É decisão pessoal, inclusive. Deixa eu chamar mais um intervalo que a gente chegou aqui para o break, mas daqui a pouco a gente volta continuando conversando com o deputado federal sócio-nício Cavalcante. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no Antenados Perguntas, com o deputado federal sócio-nício Cavalcante. Professor Silas. Meu nome é deputado. Como conciliar, o senhor é um deputado da bancada evangélica, o senhor é um pastor, um teólogo, como conciliar a sua legislatura, o senhor faz parte de algumas comissões da família, de direitos da minoria, dos deficientes. Existem alguns anseios da sociedade com relação a novos arranjos familiares, a questão de adoção de filhos por casais homoafetivos, e outras questões que confrontam a nossa fé. Mas o senhor, além de ser um deputado, o senhor é um pastor. E a fé sempre confronta essa questão das ideologias, das questões políticas e socialistas também. O Brasil é um país plural, questão religiosa, e social também. Como é que o senhor se porta? Porque eu entendo que existem alguns anseios da parte da esquerda ou também de outros ramos sociais que são legítimos. Eu penso que são legítimos. Será que, às vezes, nós não somos muito radicais com relação à nossa fé e não queremos dar o direito a essas pessoas também de ter o seu espaço, o seu espaço como cidadão, o seu espaço social, os seus direitos civis também garantidos? Será que a bancada evangélica e alguns deputados, até mesmo alguns pastores que estão na mídia, não são muito radicais? Qual o seu posicionamento como deputado e como pastor quando é confrontado nessa questão? Primeiro, eu acho que a gente tem que ver em dois prismas essa questão de lutas por direitos de minorias na questão política. Ela na questão macro, ou seja, no executivo, o executivo tem que ser governar para todos. Para evangélicos, católicos, espíritas, ateus, heterossexuais, homossexuais, o executivo governa políticas públicas para todos. O legislativo, ele é representante do seu segmento. No meu caso, eu fui eleito com um discurso claro de defesa da família tradicional. Eu fui buscar voto onde justamente as pessoas têm os mesmos princípios e valores cristãos meus. Então, para mim, é inegociável esse tipo de debate como legislador. Eu estou lá para representar esse segmento. Se as minorias que querem esse tipo de debate têm seus representantes, eles que os defendam. E ali nós estamos para fazer o debate político equilibrado e chegarmos com resultados de uma legislação equilibrada à sociedade. É assim que se faz a democracia. O legislativo, ele é representativo da sociedade como um todo. Ele é plural. Cada um representa o seu segmento. Então, como legislador, comigo não tem nenhum tipo de negociação com esse segmento. Eu sou radical? Sim. Acho que a política ela deve ter a visão, em especial no executivo, um pouco mais abrangente e plural. Agora, isso não me impede de ter diálogo. Eu acho que aí é onde a gente tem alguma dificuldade. Muitos parlamentares evangélicos, em especial legisladores, não querem ter nenhum diálogo e ignorar. Eu acho que se os grupos minoritários, e eu tenho conversado com alguns deles na Câmara dos Deputados e dito a eles, olha só, se vocês fizessem a luta de vocês, então, primeiro, respeitando quem pensa diferente, porque o problema é que eles querem lutar por direito atacando a fé alheia. Aí não, aí é difícil, é difícil até dialogar. Respeitando quem pensa diferente e argumentando uma luta, talvez até por direitos civis, seria mais simples. Logicamente que nenhum cristão é contra, é que a pessoa não tem nenhum tipo de direito, que não tem nenhum tipo de garantia, mas quando eles vêm querendo direitos civis, eles querem só o início, mas eles querem tudo, eles querem interferir na igreja, eles querem botar, obrigar que pastor case esse tipo de casamento. É uma sociedade civil como um todo, né? Eles querem fazer, Se tem relacionamento quer herdar o do outro, ele quer isso, mas quer ser casado na igreja. Sem dúvidas. O pior de tudo deles é o seguinte, é de que eles não têm limite e diálogo, eles são fechados ao diálogo. Quando a gente quer conversar, eles acham, já começam chamando de fascista, de preconceituoso, de homofóbico, disso, não é dessa forma que se conquista direitos, a única forma para se conquistar direitos é no diálogo, e isso falta a esse pessoal da extrema esquerda. Eu acho que a questão é que eles usam muito, o Jean Wyllys usa muito aquela frase desconstruir, né? Desconstruir o perfil da família tradicional. E para construir uma... Acho que essa é a questão, ele deveria pensar em construir. Eu penso assim, quer criar o dia do cuidador, da escola, cria o dia, mas não interfere no dia das mães, no dia dos pais. Dos pais e das mães, perfeito. Que cada um tem o seu espaço, eu penso assim como pastor. Concordo com o seu posicionamento, acho que esse é o posicionamento de qualquer cristão. Aliás, nós não somos contra qualquer pessoa que queira ter prática homossexual. Quer ter. É um direito dele, a vida é dele, a individualidade dele tem garantias. Agora, não queira interferir e dizer que nós estamos errados, porque eles querem fazer uma inversão de valores na sociedade. Dizer que daqui a pouco... A gente acha que é certo, não vai mexer no que eu acho. É que vai ser problema para essa sociedade continuar desse jeito. eu dou graças a Deus que o nosso país é um Estado laico. Graças a Deus por isso, porque não vejo tanta facilidade na maioria dos países do mundo em se falar do amor de Deus como nós temos aqui no Brasil. Então, só tenho que agradecer. Mas eu queria pegar um gancho e uma pergunta que é muito polêmica. E eu já vou dar o meu posicionamento e gostaria de ouvir o seu. Há um preconceito nas igrejas evangélicas dizendo que pastor não pode ser político. E eu discordo veementemente dessa afirmação. Eu acho que o pastor que tem um chamado, ele pode e deve sim ser político. A minha opinião é essa. não, o pastor foi chamado só para apacentar. Eu queria que o senhor explicasse para o público por que que pastor pode ser político e quais são as vantagens de um pastor chamado e vocacionado para a política. A gente tem que acabar com esse preconceito, deputado. Eu concordo em quase toda a sua argumentação acrescento só alguns detalhes. Eu entendo que existem duas modalidades de pastor. O pastor que está em tempo integral pastoreando um rebanho e pastores auxiliares. A vocação pastoral ela é através reconhecida por uma igreja você recebe a unção. Eu sou consagrado pastor desde os meus 22 anos de idade e não é porque hoje eu esteja na política que eu vou perder a unção pastoral e nem as responsabilidades assumidas no dia da minha consagração e ordenação ao ministério. Só que eu tenho o entendimento de que ao pastor que preside rebanho estar na política eu acho que ele tem alguma dificuldade. Dificuldade pastoral e dificuldade política. Em especial nós os homens. Vou explicar por quê. A recente pesquisa que teve numa universidade americana eu li uma matéria outro dia que dividiu o pensamento a diferença do homem para a mulher é que o homem tem um pensamento integral e a mulher o pensamento compartimentado. O que é isso cientificamente? Nós temos dois hemisférios cerebrais direito e esquerdo que se conectam tipo como cabos como fios e se descobriu que os homens tem menos cabos de conexão do que as mulheres. as mulheres a gente já sabia há muito tempo comprovaram. Aí as mulheres acham que por isso elas são mais inteligentes mas não é questão de inteligência ou não é de que elas conseguem o exemplo prático disso é que uma mulher por exemplo ela consegue atender telefone passar uma roupa gritar com o filho ouvir o que está acontecendo com o marido na sala a mulher ela é tão integral que ela bota tudo numa bolsa só agulha ketchup tudo uma mulher está na bolsa o homem não é separado bota a carteira aqui o pente no outro bolso nós somos separados e o que acontece para mim nisso isso acaba dando a nós homens uma dificuldade de concentração para ações múltiplas ao mesmo tempo eu acredito não sou radicalmente contra mas eu não aconselho um pastor titular de uma igreja estar na política porque para mim ele pode errar e não ser tão eficiente no cuidado do seu rebanho por exemplo um dia que ele tiver até por questão de tempo tempo, lógico ele tem justamente um pastor auxiliar alguém que está passando uma dificuldade no casamento que ele precisa e urgente para fazer um aconselhamento pastoral na casa dele naquele momento senão aquele casal pode separar ele está numa sessão na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Vereadores como é que fica conjugar o conflito de tempo só por isso eu tenho essa observação que eu acho um pastor no meu caso auxiliar ele pode ser um pastor titular mas entrega o rebanho para um auxiliar e ele se licencia para ir exercer o seu mandato essa é a única coisa que você não complementou que eu estou complementando mas acho e não vejo nenhum problema de um pastor que tiver vocação chamado talento se dedicar a vida parlamentar política é importante inclusive pastores membros de igreja nós somos seres políticos na essência ninguém salva disso quantos pastores temos hoje tem ideia temos evangélicos é a maior bancada da história evangélica somos 93 deputados federais e 5 senadores hoje evangélicos eu não sei de precisar quantos pastores dessa bancada evangélica o que une é a fé porque a gente fala muito de bancada evangélica e pensa que existe uma sinergia de trabalho em diversas frentes como acontece essa união da bancada evangélica de fato a gente é bancada evangélica porque temos a mesma fé no dia do culto da bancada a gente tem um culto junto acabou daqui pra lá cada um às vezes tem um pensamento contra saúde enfim trabalho e qualquer outra coisa ou vocês de alguma forma fazem algumas questões conjuntas de apoio de pressão e somando a isso e somando a essa pergunta que eu sei que é um complemento se vossa excelência poderia citar exemplos de atuação dessa bancada que tem guarnecido a nossa visão de fé vou dizer aqui alguns detalhes a bancada evangélica ela não é uma bancada partidária porque o partido normalmente você tem força total sobre um parlamentar a bancada evangélica ela é muito mais pelo viés ideológico das nossas demandas do que outros detalhes mas ela é importantíssima e tem exercido um papel tão importante no parlamento brasileiro que é destaque para o mundo hoje já e para a mídia nacional para a grande imprensa nacional reconhece hoje a famosa bancada BBB eu acho que quase todo brasileiro já ouviu falar nessa bancada Boi, Bala e Bíblia que são bancadas que não são partidárias elas são suprapartidárias gente de todos os partidos e que o governo do PT inclusive foi uma das conversas que eu tive antes do presidente Michel Temer assumir durante o processo do impeachment eu tive uma conversa com ele e falei olha só eu não vim lhe ensinar até porque de política o senhor entende bem presidente Michel mas o PT errou quando ignorou as bancadas suprapartidárias que não tem só a BBB tem outras bancadas lá mas as suprapartidárias não criou interlocução entre elas porque existiram várias votações no ano passado e eu vou te dar um exemplo prático disso já que você pediu que foi o voto acerca do infanticídio nós temos várias tribos indígenas no Brasil em especial em Roraima que quando uma criança indígena nasce com algum defeito físico com algum problema de saúde eles enterram a criança viva e nós tínhamos um projeto de lei já tramitando há algum tempo na casa e nós votamos ele no ano passado o governo por causa da FUNAI e os pseudos intelectuais antropólogos era contrário e contrário a aprovação desse projeto eles queriam que continuasse matando as crianças o projeto era contrário ao infanticídio só para deixar claro em nome da liberdade cultural das etnias indígenas não podia interferir a tradição indígena a tradição indígena ensinar enterrar vivo que enterre isso era o que pensava o governo do PT nós da bancada evangélica somos defensores da vida sempre mais ainda de uma pessoa deficiente de uma criança com deficiência mais ainda uma criança gêmea porque quando nascia gêmeos também eles assassinavam então nós defendemos dessa forma foi uma batalha tão grande para a gente aprovar no ano passado que nós medimos com a bancada evangélica com a bancada católica que nos ajudou nisso também que quero deixar registro inclusive algumas outras pessoas de outras religiões que entendem o valor da defesa da vida porque isso sobrepassa a evangélica que nós mudamos nós não tínhamos no ano passado nenhum líder de partido que era evangélico tínhamos vários vice-líderes então o que nós combinamos com as frentes nessa votação desse item da pauta todos os líderes de partidos serão substituídos por líderes evangélicos e quem orientou pelo PSDB naquela época ainda estava lá o deputado João Campos presidente da Frente Parlamentar ele no PSD eu estava no PSD eu orientei no PR o deputado Lincoln Portela toda a liderança foi trocada e nós conseguimos ganhar e aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados então ou seja é importante a bancada evangélica lutar por princípios comuns é nós não conseguimos lutar por princípios políticos aí no viés político cada um vai se identificar muito mais com o seu partido do que com a bancada suprapartidária vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta conversando ainda com o deputado Sostinis Cavalcante a gente volta a exagerar Último bloco do Antenatos Pergunta com o deputado federal Sostinis Cavalcante você hoje é do DEM e você explicitamente é um deputado que tem os valores da vida em qualquer circunstância mas talvez eu creia que no DEM existem outras pessoas que quanto a esses pontos tem uma ideia contrária existe ideologia partidária no Brasil porque eu vejo muitas vezes também briga com o partido PT e às vezes o PT ou partidos de esquerda são muito taxados como se todos aqueles que são do partido tem aquele posicionamento tem aquele tipo de ideologia e de valores como é que é isso no Brasil porque no seu partido tem pessoas que devem ser a favor do aborto você é contrário num país que existem 33 partidos isso é quase impossível pouquíssimos partidos no Brasil são ideológicos e aqui eu tenho que dar mérito para quem merece o PT é ideológico o PC do B é ideológico o PT é ideológico o PT vota fechado em tudo que eles querem inclusive contra o que a pessoa pensa te dou um exemplo prático Benedita da Silva é evangélica irmã nossa mas quando ela tem que votar o partido orienta a votar não até em assuntos que ferem a fé dela ela vota com o partido o que eu lamento e eu já falei isso para ela não estou falando aqui em público que eu não falo para a pessoa já falei isso para ela é lamentável o PT é ideológico ou vota como o partido manda ou te expulsam como expulsaram agora o deputado Elton Prado de Minas Gerais já expulsaram o Basumba o Daciolo era do Pessoa pelo mesmo critério esses partidos de extrema esquerda são ideológicos eu te diria que o partido de extrema direita mais ideológico que já existiu mas que também perdeu um pouco a intensidade é o meu hoje o Democratas era o partido que se identificava com a extrema direita hoje já é plural e não tão ideológico como talvez quando a gente diminuir essa quantidade de bagunça de partido um país com 33 partidos é insustentável ideologia nisso até rapidamente ainda no campo político a mídia as redes sociais principalmente hoje só falam da questão da CPI da Lei Rouanet algo que você está muito engajado e talvez provocou inicialmente com alguns outros parlamentares o que é a CPI da Lei Rouanet? a CPI a Lei Rouanet é uma lei aprovada no governo do presidente Collor de incentivo à cultura brasileira de fomento fomento à cultura as pessoas apresentam projetos ao Ministério da Cultura eles são avaliados por três monitoramentos diferentes uma vez aprovado essas pessoas autoras desses projetos elas vão ao mercado de empresas com lucro real na ampla maioria bancos privados e empresas públicas que são os maiores incentivadores da cultura e eles captam o recurso através desse incentivo através de isenção fiscal ou seja isso tinha carta marcada essa lamentavelmente o pedido da CPI eu sou um dos autores tanto na liberação da Lei Rouanet ou na liberação talvez do dinheiro público eu acho que aqui nós temos dois ou três problemas eu sou um dos autores do requerimento do pedido da CPI e devo ser vice-presidente dessa CPI se os acordos internos aconteceram dessa forma existe um problema na captação porque uma vez aprovado você tem que ir ao mercado captar e lamentavelmente só quem consegue captar pensa comigo como a legislação ela não é clara você como dono de uma empresa se eu chegasse para você com o projeto da Ivete Zangalo ou do palhaço linguiça lá do interior do Ceará você com certeza preferia patrocinar o da Ivete que ia te dar mais visibilidade para você por quê? porque essa legislação ela foi feita 25 anos atrás ela precisa de uma atualização para a gente ser mais justo com o médio democratizar a lei fomentar o pequeno e médio produtor cultural não os milionários para que dar 5 milhões de reais para um cantor desse famoso que anda de jatinho para cima para baixo e a gente não consegue e cobra cachê no show e a gente não consegue 200 reais para dar 200 mil reais para dar para um show para um musical de um pequeno produtor cultural é injusto então essa lei precisa passar para uma revisão aí muitos falam mas precisa de uma CPI para isso? precisa de CPI por causa da segunda coisa que eu queria falar é porque existem algumas denúncias que chegaram a nós parlamentares de que essa lei tem sido usada por alguns produtores culturais ligados à esquerda e nós estamos saindo de um governo de 13 anos que é o governo mais corrupto dessa história que até para lavar dinheiro para partidos políticos alinhados com a esquerda estavam usando a isenção tributária da lei Rouanet isso como se descobre só através de uma CPI é o melhor instrumento ou afinal os produtores culturais vão preferir a polícia federal ao ministério público eu perguntei isso para o ministro essa semana que estava lá tentando evitar a CPI falei ministro ou a CPI faz aqui e é muito mais democrático aberto a todos ou a polícia federal a polícia federal é mais prático ela leva sem perguntar por quê e depois você do chilindró vai ter que explicar explicar o que aconteceu então é muito melhor a CPI para nós não acabarmos eu não sou a favorável a acabar a lei Rouanet eu sou a favorável aos ajustes da lei para democratização e valorização do pequeno e médio produtor cultural agora eu não vi essa mesma indignação dos artistas em fazer movimentos pelos 11 milhões de desempregados mas isso não vem ao caso agora deputado o senhor foi favorável a Michel Temer ter voltado atrás e ter trazido de volta o ministério da cultura pela pressão popular não fui favorável honestamente eu acredito que o nosso estado está tão inchado que precisa diminuir JK quando construiu Brasília foi muito feliz ele fez ali 20 ministérios eu acho que é o número ideal 20 prédios 20 prédios aquilo parece profético para mim quando eu passo ali vejo 20 para que mais de 20 nós chegamos a 39 no governo isso é um penduricalho de cargos e isso quem paga somos nós com os nossos impostos é um absurdo o ministério da educação e cultura sempre foram juntos até o governo Lula quem separou isso foi o governo Lula para inchar a máquina então não significa ter ministério que você vai ter mais recursos porque você pode dar um ministério e o executivo não mandar recurso para aquilo e você ficar amíngua o que vale é ter recursos para a cultura ministério é um detalhe eu acho que foi um capricho da classe que está acabando prejudicando a classe por causa de uma meia dúzia de artista palhaço que vai expor o Brasil fora dele dizendo que aqui tem golpe fragilizando ainda mais a nossa democracia essa funcionalidade a gente não entende então o senhor está dizendo que se Mendonça Filho que é o ministro atual que ia juntar as duas pastas ele poderia agir de uma maneira que continuasse forte a parte da cultura independente de haver ministério ou não forte e não teria necessidade de CPI porque eu conheço o Mendonça Filho ele ia passar o ministério da cultura alíquo com auditorias não é porque é do meu partido é porque é um cara sério e que eu sei que ele vai fazer auditorias internas para ver ilicitudes no ministério da educação e faria no da cultura então como tiraram a pasta dele eu acho que aí tem necessidade de CPI para a gente passar a cultura limpa e valorizar o médio e o pequeno produtor cultural do Brasil você em alguns posicionamentos até nas redes sociais mas também na mídia através da TV Câmara vemos que você sempre participa daquela também turma da frente ali por exemplo quando era na época do tchau querida tinha a placa do tchau querida distribuía mortadela o pão com mortadela lá dentro como é que é o relacionamento pessoal entre os deputados porque por exemplo numa luta de MMA eles lutam no final eles se abraçam parabéns não sei o que às vezes me parece que um cospe no outro mas quando encontra que não tem câmera não tem esse ambiente tomo um café oi tudo bem não sei o que não se tem essa rispidez essa rispidez se encontrasse o Jean Wyllys no aeroporto ele te chamasse para tirar um selfie não necessariamente só o Jean Wyllys não acho que existe uma rispidez de relacionamento com muitos ou isso é um jogo de cena às vezes é jogo de cena não eu acho que tem tem muito jogo de cena não posso ser hipócrita dizer que tem algum jogo de cena mas tem gente que realmente tem dificuldade de se conversar não é meu caso eu por exemplo no dia que fiz a mortadela que eu acho que foi uma das maiores provocações aos petistas foi uma provocação literalmente eu fiz porque eu estava irritado naquele dia porque eles tinham marcado para dentro de Brasília um monte de gente que passou na porta do meu hotel às sete e meia da manhã que eu vendo trabalhadores cavando máquina e buraco trabalhando do outro lado e milhares passando com bandeirinha vermelha dizendo seus trabalhadores e eu vendo da minha janela falei isso é um absurdo os trabalhadores de verdade estão do lado de lá não são esses aqui sindicalistas pagam o nosso dinheiro para ganhar pão com mortadela para se manifestar defendendo o governo mais corrupto da história me irritei aquele dia eu estava irritado e a maneira de provocá-los foi vou levar pão com mortadela para o plenário e oferecer para os deputados petistas engraçado nenhum deles comem pão com mortadela mas querem dar para os seus militantes fiquei muito irritado fiz aquilo por irritação e lógico ali é uma casa que são 513 deputados você teve um relacionamento com alguns políticos do PT eu lembro há um tempo até uma boa amizade com o Lindbergh por exemplo conversa é um amigo pessoal é meu amigo pessoal até que ponto essa rispidez de política afeta também eu por exemplo eu nunca tenho briga com colega nenhum de ordem pessoal eu nunca tive tive debates inclusive o que mais me ofendeu agora recentemente na comissão do impeachment o deputado Silvio Costa que defendeu do PT do B o vice-líder do antigo governo isso vice-líder do antigo governo que achei que ele foi ofensivo com a minha fé me chamando de pastor mal educado foi o maior debate que eu tive mas depois disso naquele mesmo dia quando acabou e eu retruquei a fala dele com respeito com equilíbrio graças a Deus Deus me deu isso às vezes não consigo sempre nós somos seres humanos consegui e ele no final falou assim então me dá uma bíblia ele pensou que eu não daria na semana seguinte eu não quis mostrar isso para a imprensa nunca falei estou falando isso aqui na primeira vez que eu estou falando isso eu fui no gabinete dele na semana seguinte levei uma bíblia autografada orei com ele e profetizei que ele ainda vai ser um pastor deputado existe ainda falei para ele isso deu outro debate isso essa profecia não não nós temos amizade então eu não tenho disposição mas existem deputados lá que não se conversam não se conversam passam pelo outro não se cumprimentam tem realmente alguns que não é é pessoal é pessoal levaram para o campo pessoal o que eu não acho salutar para um parlamento parlamento é um lugar de debate de ideias de pessoas que pensam diferentes votam diferente mas se respeitam eu acho que quando se passa para esse lado pessoal não é salutar para a democracia hoje não existe mais militância ideológica a militância hoje toda ela é paga não existe as pessoas que realmente vão para a rua para apoiar ou protestar por um princípio ideológico por uma defesa daquilo que ele acredita ou hoje realmente o que manda hoje é essa questão do pão com morte na dela essa questão que o senhor levantou eu acho que nós vivemos o melhor momento da democracia brasileira eu penso ao contrário ter 6 milhões de pessoas nas ruas se manifestando contra um governo corrupto isso é prova de que existe militância existe pessoas voluntariado ideologicamente de maneira voluntária vão às ruas o que aconteceu aqui foi lamentável que um governo aparelhou o estado aparelhou sindicatos usou recursos ilícitos de corrupção para comprar gente para se manifestar defender esse governo corrupto isso é eu acho que pouco caso na história política mundial deve ter algo semelhante ao que o PT fez com o Brasil mas não é o caso de todos eu ainda acho e creio que este é o melhor momento para as pessoas aproveitarem e se interar de política aliás a audiência da TV Câmara está aumentando assustadoramente nunca se falou tanto de política nesse país apesar dos escândalos de corrupção eu acho que é hora de renovar este ano é um ano de eleições municipais que as pessoas tenham muita consciência e vamos buscar renovação para a classe política só para terminar uma pergunta de bate e pronta e depois eu franqueio a palavra para o senhor se despedir você acredita que não sendo processado preso ou qualquer outra situação Lula vem como candidato a presidente? espero que não venha candidato eu não tenho dúvidas que Lula será preso é uma questão de prazos prazos judiciais teoria acho que até por uma questão política está segurando com ele aí no processo esse processo vai voltar às mãos do Moro e também tem um processo que corre paralelamente em São Paulo por causa do triplex que agora mais do que nunca já está provado praticamente que é dele com a delação da OAS esse quebra-cabeça se fechando impossível que o Lula não termine essa história preso eu tenho convicção de que isso vai acontecer muito brevemente se não acontecer com certeza ele já não ganha mais eleição porque não tem condições políticas se tiver em 10, 15 segundos qual a sua expectativa e a sua oração para o Brasil? que Deus traga fortaleza espiritual à vida de cada brasileiro e que nós possamos acreditar que o Brasil vai melhorar obrigado pela sua presença obrigado a vocês um abraço a todos vocês obrigado a convidados a gente terminou muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo antenado tchau tchau tchau